Galerinha, agora estamos nós aqui chegando na cidade de São Gonçalo Olha só pra vocês verem Eu vou deixar a janela aberta pra gente apreciar toda a movimentação Então estamos chegando aqui em São Gonçalo A cidade praticamente não muda muito né galera Então a cidade pequena assim Uma cidade pequena assim quando a gente passa muito tempo sem voltar A gente pode ter certeza que continua a mesma coisa E esse posto de gasolina aqui galera Essa galera aqui é top demais Eu sempre fazia os meus abastecimentos aqui nesse posto E eu não sei o que eles colocavam no combustível não O carro saia voando daqui Então galerinha, pra vocês que não conhecem São Gonçalo Está aqui nós chegando aqui na cidade de São Gonçalo A entrada da cidade eu acho muito bonita É uma cidade bem cuidada Uma cidade aqui é uma mini pracinha aqui desse lado aqui da cidade E aqui é aquela coisa assim né Se vocês acham que Carmo do Cajuru É, é Aqui olha pra vocês verem Já mudou Aqui hoje é mão única Quando eu trabalhei aqui não era mão única Isso aqui era vai e vem mesmo Então mais uma pracinha aqui que eu acho top demais Olha aqui Uma pracinha aqui da cidade de São Gonçalo Então galerinha É Pra quem acha a cidade de Carmo do Cajuru Com cara de interior Aquela coisa gostosa do interior de Minas Você tem que conhecer Carmo do Cajuru Você tem que conhecer aqui ó São Gonçalo do Pará também É uma cidade muito típica do interior de Minas É uma cidade que tem uma cultura bem diversificada A economia dessa cidade gira em torno da fábrica de doce e calçado né Então é bem restrito aqui Mas é um lugar muito gostoso pra se viver Um povo muito acolhedor Olha aqui ó Daqui a pouquinho se seguir reto aqui a gente chega na 262 Mas não é o nosso caso Então É isso aqui Como eu disse pra vocês Hoje o prefeito da cidade se chama Antônio André Guimarães A cidade está a 129 quilômetros de Belo Horizonte E nós temos aqui uma mini feirinha É a cidade sempre encantadora né Pode seguir reto E Ela está a 129 quilômetros de distância da capital mineira Belo Horizonte E nós temos aqui também É uma população segundo o IBGE de 8.265 habitantes Então é uma população pequena Uma população É só quem conhece esse pessoal aqui Que sabe o que eu estou dizendo O povo aqui é É muito acolhedor Um povo muito bacana mesmo Então pra você que é de São Gonçalo do Pará Seja bem vindo ao nosso canal Mate a saudade se você está longe daqui E se você é daqui Compartilhe esse vídeo Chegando aqui nós estamos aqui na rodoviária de São Gonçalo do Pará Olha aqui ó A rodoviária A entrada aqui da rodoviária Os ônibus passam na parte de baixo E Pode descer aqui Aqui a escola municipal aqui Certo Aqui vamos virar aqui E aqui tem uma pracinha muito bacana aqui Olha Depois eu vou te pedir pra você ir rapidinho os vidros Uma pracinha aqui interessante Tem um trailer aqui Que acontece muitas coisas aqui A noite por dia Então é essa Pessoal É a cidade de São Gonçalo Então eu não sei se eu vou mostrar todos os pontos turísticos Que tem aqui na cidade Mas tem Os que eu acho Bem interessante Vamos descer aqui Aqui não vão reto Vão reto Então Espera aí Então galerinha Essa aqui é São Gonçalo do Pará A cidade que vocês pediram A cidade que eu estou aqui mostrando Açougue do Tinho Esse cara Gente boa Agora eu vou mostrar pra vocês Você sabe que guiado é aquela praça Então é Eu vou mostrar pra vocês agora galerinha Uma praça Aqui Muito show de bola mesmo A praça da matriz aqui É muito show de bola Então vocês vão Eu tenho certeza que vocês vão Gostar muito Pode Pode descer Vocês vão gostar muito disso aqui Olha só Olha só o que vem pela frente A praça da Da igreja matriz aqui Uma praça Antiga Um lugar muito interessante Pode descer Essa aqui Então vocês vão ver aqui Pode ir Sabe aquela coisinha de ter um coretinho e tudo? É isso aqui Nessa praça tem uma igreja aqui Tem um coreto no meio da igreja É coisa de No meio da praça É coisa bem De Minas Então olha só Tem aqui uma pracinha E essa igreja maravilhosa aqui Pode ir reto aqui Pode ir aqui Pode virar ali Então galerinha Com certeza está terminando a missa E nós estamos aqui Na praça de São Gonçalo do Pará Você deve ser O supermercado mais É um supermercado que tem aqui Aqui nós temos o Vou achar a tenta só Olha o coretinho aqui Galerinha A gente tem que passar nesse coreto Então Vamos ver aqui Se a gente consegue dar uma passadinha Ali no coreto Olha essas obras aqui galerinha Olha aqui Que coisas maravilhosas Pode virar pra lá Os pontos turísticos de São Gonçalo Ah, eu queria parar mais em cima Pra gente ficar fácil pra ir lá Pode subir atrás daquias carros ali Então galerinha Tudo muito encantador Aqui na cidade, sabe Então a gente fica assim Meio que sem Pode subir pra lá Pode parar lá na frente Aqui esse carro Tá vendo O Palio E o outro lá Tá vendo Então galerinha Isso aqui São São Gonçalo do Pará Olha aqui Pode ir Vira Pará Você vai ter mais dificuldade Você pode subir Pode ir Olha aqui galera É essa igreja Isso é só Isso é só